e aí galera do youtube beleza eu rudi trazendo mais um vídeo aí mais um tutorial é desse jogo aqui ó tutorial de instalação divinity origem sim esse jogo é é novo mas é velho vamos vir aqui na pasta do jogo está instalado ou na iso deixa eu ver aqui ele está que eu estou instalando ele no windows 10 emulado com dar muito beleza vamos emular ele aqui vamos abrir aqui vamos dar dois cliques no setup o jogo tem quase 10 giga aí eu vou mudar aqui a área da instalação da unesco e ele já tá dizendo que tem uma a pasta lá já então vou substituir ela vou dar opção aqui de instalar vou dar um pause aí já volto estamos aqui finalizando falando que essa barrinha que devia ser maior toda vez que tá acabando não acaba nunca ele chega no final e não acaba vamos aguardar aqui terminar aqui se você não tiver instalado você clica aqui se tiver instalado vai aparecer essa mensagem aqui ó repara coloca close se tiver instalado não precisa instalar vamos abrir aqui a pasta do jogo cadê é esse não é esse que não aqui não deixa ele aqui no canto um botão direito em cima do ícone abrir o local do arquivo deixa aqui no canto também vamos abrir a pasta crack pega tudo que está dentro do crack e jogar pra cá ou copia e cola substitui tudo pode fechar esse e pode fechar esse e é só dar dois cliques no jogo beleza aí está mais um tutorialzinho aí quem tiver algum problema na instalação é só deixar aí na descrição aí do vídeo vamos dar uma olhada aqui nas configuração do jogo a tv fala pra você esse jogo é velho mais novo né porque é esse jogo já saiu faz tempo tá tudo aqui marcado um gráfico no ultra é uma raia raia 16 antelizinho ultra se você tem mais alguma não não tem tudo marcado aqui beleza voltar aqui na tela então é isso aí galera mais um tutorial bem sucedido aí que nem eu disse qualquer dúvida só deixar na descrição do vídeo aí tá deixe seu joinha e não se esqueça de escrever no canal beleza então eu fui